Como eu já tinha falado por telefone, eu basicamente cortei todas as relações com o meu pai. Nem no enterro dele eu fui. E por isso, eu nem sabia que ele tinha um irmão mais novo. Nós precisamos esperar o resultado da autópsia. Mas encontramos talho na garrafa de vinho de arroz ao lado do corpo dele. Por isso, não descartamos a possibilidade de homicídio. Pra mim, não faz diferença nenhuma se ele foi assassinado. Ele não tinha nada a ver comigo. Tá, mas a senhora é a única parente dele. Peraí, a gente já falou. Esse cara não tem nada a ver com a minha esposa. Por que a gente tá aqui, hein, amigo? Tudo bem, então podem preencher um formulário pra abrir mão da herança. Como assim? Que herança? Como é que é? O senhor Yun deixou um cemitério familiar na montanha. E até onde nós sabemos, a senhora Yun So-ha e seu marido são os únicos herdeiros da montanha. Que?